O que é mais envolvido ali no terreno, empenhado, é a organização que não tem saído da nota, mas tem melhorado substancialmente. Estamos extremamente satisfeitos com o plantel que não tem, com a qualidade individual de jogadores que não tem. Com a entrada de novos elementos, maltas jovens, com uma outra dinâmica, tem dado uma outra vida à Boa Vista. Eu sou contente com esse projeto, eu trabalho com força de vontade de dirigentes, pessoal, em geral, entrega de grupo. Eu acho um projeto que se traça, mas também é um fruto. O que está dando garantias para que não tenha uma época de 2014, 2015 excelente. O que está dando garantias para que não tenha uma época de 2014, 2015 excelente.